Só faltam três vagas na segunda fase da Série C, né? Seis times já garantiram essa vaga, você já tá sabendo disso. Uma dessas vagas e dessas três que restam já tá muito bem encaminhada, então a gente tem seis times buscando três vagas na Série C no quadrangular final e a gente já tem um time rebaixado e tem muito time também brigando pela permanência. Vamos analisar a tabela da Série C juntos agora, então vambora, mete em marcha. E vamos nessa! Fala, meu irmão Diogo Cunha, mais uma vez aqui pra falar sobre Série C. Esse é o canal Torcedorismo, cara, a gente tá crescendo muito graças a você que tá se inscrevendo em massa aqui no canal. Estamos próximos de 52 mil inscritos, então se você não tá inscrito ainda, se inscreve pra ajudar a gente, deixa sua curtida nesse vídeo. Cara, a curtida tá ajudando demais, então ó, uma reta curtida aí pra gente começar falando sobre Série C. Cara, lancei um vídeo aí anteriormente sobre as probabilidades de passarem, dos times passarem pra segunda fase da Série C e também dos times caírem, né? Dos times que eles sejam rebaixados. Então, vou deixar aqui no card esse vídeo, tá? Aqui em cima, depois você dá uma olhada lá, procura aqui no canal. Mas é só clicar no card aqui em cima que você já deixa aí na aba aberta pra você ver depois as probabilidades dos times. Mas nesse vídeo aqui não vamos falar sobre probabilidades. Agora é análise técnica mesmo. A gente vai analisar, deixa os matemáticos um pouco de lado, tá? Naquele vídeo das probabilidades. Agora a gente vai analisar futebol, que é o que importa, né? Às vezes matemática não entra em campo, futebol é o que vale. Cara, faltam duas rodadas. Cada time vai fazer dois jogos ainda na Série C. E tem muito que a gente discutir. A gente vai analisar aqui nesse vídeo a tabela e os dois jogos que faltam pra cada time. Então, a gente vai fazer cruzamento de time com outro, ver quem tem a tabela mais fácil. Então, vambora logo pra tabela pra analisar isso aí. Tamo aí mais uma vez na tabela do GloboSport.com. E vambora. Ontem foi probabilidade. Hoje a gente vai analisar técnica e jogos, tá? A gente vai analisar os times que tem os jogos mais difíceis, os jogos mais complicados, né? Tem confrontos mais tranquilos e confrontos mais difíceis, né? Vamos ser honestos aqui, né? Ninguém é mais criança aqui. Então, vamos lá. Os times que já estão classificados, né? Esses seis primeiros, cinco primeiros times aqui. Estão 100% já classificados para o quadrangular final da Série C. São eles o Botafogo, o Atletique, a Ferroviária que está invicta ainda. Meu Deus do céu. Tá em 17 jogos, ninguém venceu da Ferroviária. Dois times aí vão ter a chance ainda, né? O Volta Redonda. E na última rodada será o... Vamos ver aqui rapidinho. O Botafogo. Dois times que têm capacidade de vencer a Ferroviária, sim. E são dois times que já estão classificados para o quadrangular final, né? Ferroviária, São Bernardo e Volta Redonda. Então, esses cinco times não podem mais ser ultrapassados pelos times que estão aqui do lado de fora. Então, já garantiram vaga. O Ipiranga, né? Tá. Meu irmão, falta 1% para o Ipiranga confirmar 100% a sua vaga aí no quadrangular final. Por quê? Porque o Ipiranga tem aí 6 pontos de vantagem para o Remo, tá? Que é o único time que pode ultrapassar o Ipiranga dos que estão do lado de fora, né? Por quê? Náutico e Tom Benz também têm 22 pontos, porém, eles têm só 5 vitórias, né? Você tá vendo aqui que cada um tem 5 vitórias. O Ipiranga tem 8. O Remo tem 7. Então, o Remo aí vencendo os dois jogos e o Ipiranga perdendo os dois jogos, né? O Remo pode ultrapassar o Ipiranga e aí o Londrina teria que vencer pelo menos um jogo e o Figueirense teria que vencer aí também, teria que vencer os dois jogos, né? O Figueirense teria que vencer os dois jogos, mas só que acontece que o Figueirense, se eu não me engano, pega o Remo, né? Deixa eu... não, o Londrina pega o Remo, né? Então, por isso que a situação é tão difícil assim. A situação é a seguinte, ó, temos aqui um confronto entre Londrina e Remo. Então, o Londrina, ele vai ter que... ele pode perder esse jogo, né, pro Remo e ele terá que vencer, obrigatoriamente, esse último jogo contra o Náutico pra passar o Ipiranga e o Figueirense vai ter que vencer Volta Redonda e também vai ter que vencer na próxima rodada o São José, né? É o jogo mais tranquilo pra vencer. E o Remo, obviamente, vai ter que vencer os dois jogos. Vai ter que vencer o Londrina e na última rodada o São José. Então, só assim o Ipiranga perde a vaga. O Ipiranga terá que perder pro Sampaio correr em casa e na última rodada pro Atletique, né? Então, o Ipiranga aí depende de um empate pra garantir a sua vaga na próxima fase. Agora, vamos lá. A sétima vaga e a oitava vaga, essa vaga que hoje seria do Londrina e a oitava seria do Figueirense, essas duas estão mais abertas, né? Estão mais abertas. Todos esses times aqui, ó, todos esses três times que estão do lado de fora aqui podem ultrapassar o Londrina ainda, né? Eles três têm chances de ultrapassar o Londrina, né? O Londrina precisa de um empate, né? O empate ali, se o Londrina empatar ele vai a 27, o Remo iria a 24, o empate praticamente garante a vaga do Londrina. Porém, não é o suficiente. Se o Londrina garantir vaga na próxima fase, ele precisa de mais uma vitória, né? Mais três pontos aí garantem o Londrina na próxima fase. Se o Londrina empatar os dois jogos, ele vai a 28, permanece com seis vitórias e pode ser ultrapassado por todos esses times que eu falei. Então, só três pontos garantem o Londrina aí na próxima fase. Uma vitória, né? O Londrina, se vencer do Remo, já garante a sua vaga na próxima fase. E provavelmente o Remo perde as suas chances de classificação, né? Já o Figueirense, cara. O Figueirense é a vaga que tá mais pra jogo essa aqui, tá? É a vaga do Figueirense. O Londrina, lembrando que pega o Remo e na última rodada pega o Náutico. Então, são dois de confrontos difíceis pro Londrina, dois confrontos diretos aqui, né? Remo e Náutico, os dois que estão aqui do lado de fora. Cara, a vida do Londrina tá difícil. Precisa de três pontos, precisa vencer um dos dois. E se perde pra eles, cara, já fica logo de cara pra trás, né? Mas a vaga do Figueirense é a que tá mais aberta, né? Tá ali um pontinho apenas na frente do Remo, né? O Remo se empatar e o Figueirense perder. O Remo já passa de novo o Figueirense, né? Então, tá muito sensível ali a situação do Figueirense, que pega ainda o São José, né? Pode garantir vaga na próxima fase, caso vença o São José, que é, inclusive, o primeiro e único time até agora rebaixado para a Série D do ano que vem. Se o Figueirense vencer o São José na próxima rodada, pode garantir vaga já no quadrangular final. E aí, pra última rodada, ninguém vai ter chance, né? Nesse caso. O que tem que acontecer, tá? O Figueirense teria que vencer o seu jogo, né? E todos esses times aqui, esses três times, Remo, Náutico e Tombense, todos eles vão ter que perder, né? O Figueirense teria que vencer do Atletique. O Náutico teria que perder do Ferroviário. Se o Náutico empatar, ele vai a 23, fica a 26, é... É, não. Se o Náutico empatar, também serve. Porque o Náutico iria a 23, né? Ficaria a três pontos atrás do Figueirense, mas teria duas vitórias a menos, né? Então, o empate de Náutico e Tombense serve, né? O Remo teria que perder por conta do número de vitórias, mas Náutico e Tombense, o empate serviria para o Figueirense se classificar em caso de vitória. Então, resumindo, para o Figueirense se classificar na próxima rodada, ele precisa do quê? Um, vencer, óbvio. Dois, Remo perder para o Londrina. Três, Náutico e Tombense, no máximo, empatarem. Assim, o Figueirense garante vaga já na próxima fase. Remo, né? O Remo vai precisar... Tanto o Remo, quanto o Náutico, quanto o Tombense, os três times vão precisar vencer os dois jogos, né? Na minha opinião, isso não é matemática não, tá? Porque é possível aí que eles se classifiquem vencendo um jogo apenas. É possível, né? Mas aí teriam que ter umas combinações absurdas. Eu acho que isso não vai acontecer, meu irmão. Eu acho que para qualquer um deles ter chance de conquistar essa última vaga, eles vão ter que bater ali 28 pontos, né? 29 já garante, né? E 28 fica muito perto, como a gente está vendo aqui com o Ipiranga. Então, acredito que eles vão ter que fazer 28 pontos para se classificar. Isso requer vencer os dois jogos. Então, vamos analisar primeiro a situação do Remo, né? O Remo vai pegar o Londrina. É um confronto muito importante, né? O Remo vencendo esse jogo. Não passa o Londrina, mas traz o Londrina ali para o mundo dos mortais, né? O Londrina aqui nesse momento está tranquilo. 4 pontos de vantagem. Perdendo esse jogo, o Londrina fica ali um pontinho na frente do Remo e pode ficar um pontinho na frente desses outros dois aqui também. Então, vai para a última rodada assim com uma pressão danada. Além disso ser muito bom, trazer mais uma vaga para jogo, né? Porque nesse momento a vaga que está em jogo é a oitava, né? Então, vencendo o Londrina, o Remo traz mais uma vaga para jogo e mantém-se colado na oitava vaga. Por que mantém-se? Eu não acho que o Remo vai assumir essa vaga na próxima rodada. Porque o Figueirense vai pegar o São José já rebaixado. Ah, Diogo, mas o São José na última rodada venceu por 3x0 o São Bernardo. É, cara, foi o melhor jogo do São José em toda a competição. É um time que jogou em casa, né? Lá no seu gramado sintético, jogou muito bem. Agora está jogando mais leve, sem pressão. Mas, cara, a gente sabe que não quer muita coisa, né? E a gente sabe que o time do Figueirense é um time que é melhor que o São José, né? Então, acho muito improvável que o Figueirense tropece no São José. E por isso o Remo iria para a última rodada fora do G8 aqui, né? Mas estaria ali a um ponto de Figueirense e a um ponto de Londrina. Estaria muito próximo. E aí a última rodada, quem pega o São José é o Remo. Então, muito provavelmente o Remo deve vencer esse último jogo, né? Se é futebol, a gente fala deve. Vai vencer, 100% de certeza ninguém tem. Mas deve vencer esse jogo. E aí vai ter que contar com um tropeço, um tropeço, ou de Figueirense ou de Londrina, né? O Figueirense tem um jogo dificílimo contra o Volta Redonda, que já está classificado, né? Deve poupar jogadores, mas mesmo assim é um jogo difícil. Porém, acredito que o Figueirense seja favorito nesse jogo porque o Volta Redonda deve poupar jogadores. Nada confirmado, mas a gente sabe que quando o time está classificado, está para o quadrangular final, geralmente eles poupam seus jogadores para que os principais jogadores cheguem ali 100% no momento do quadrangular final, né? Quem está classificado geralmente faz isso. Mas Londrina e Náutico vão fazer um jogo de vida ou morte na hipótese... Lembrando que eu estou falando aqui, tratando da hipótese do Remo vencer o próximo jogo, né? E aí, esse aqui é o jogo que pode beneficiar o Remo. Porque o Náutico ainda terá chance de acesso caso vença o Ferroviário, tá? Então, aqui, o Remo vai ter que torcer para o Náutico vencer e vai ter que torcer para ele vencer. Mas, Diogo, o Remo está brigando contra o Náutico para conquistar essa última vaga. É, cara, mas o Remo já está na frente do Náutico. Então, se o Remo fizer o que ele... O dever de casa dele, ele venceu Londrina, né? O Náutico não passa o Remo em caso de vitória no Ferroviário. E o Náutico vencendo o Ferroviário mantém o Náutico vivo para a última rodada, ele tirar pontos do Londrina. Então, é para isso que o torcedor remista tem que fazer. O torcedor azulino vai ter que torcer para todas essas conjunções aí acontecerem para que o Remo tenha aí a chance de buscar essa última vaga. Esse resultado aí da 17ª rodada foi horrível, né? Essa derrota aqui por confiança foi horrível. Se tivesse pelo menos empatado, né? Ainda estaria aqui no G8 e aí seria muita coisa diferente. Mas, nesse momento, é isso que o Remo precisa. Resumindo, vai precisar vencer o Londrina e torcer para o Náutico vencer o Ferroviário, tá? Por que o Náutico venceu o Ferroviário? Mais uma vez, para o Náutico chegar vivo nessa última rodada aqui e tirar pontos do Londrina. Vai ter terceiro, vai ter que torcer para o Londrina tropeçar pelo menos uma vez aqui. Pelo menos empatar ou perder aqui contra o Náutico. E quarto, vai precisar vencer o São José aqui. Então, o Remo vai precisar de duas vitórias e de um tropeço do Londrina nesse jogo. Ou tropeço do Figueirense. Também serve, mas é que eu estou já achando que o Figueirense pega dois times aí mais tranquilos nesse momento, né? Situação do Náutico, né? Vamos passar para o Náutico agora. O Náutico vai ter que torcer, na verdade, aqui agora. Vai ter que torcer para o Remo, tá? Vai ter que torcer para o Remo. Pelo menos empatar com o Londrina. O ideal para o Náutico é um empate, tá? Nesse jogo aqui, o Remo não vai precisar torcer, o Náutico não vai precisar torcer para o Remo vencer. Por quê? Se o Londrina empata, vai a 27 pontos, né? E o Náutico vencendo o seu jogo, né? Obviamente vai precisar vencer. Como eu falei, esses times vão precisar vencer os dois jogos, né? O Náutico vencendo o seu jogo contra o Ferroviário, ele passa o Remo. Então, por isso que é interessante que o Remo empate na visão do Náutico. O resultado ideal nesse confronto aqui é o empate. Não é vitória do Remo, não é vitória do Londrina. Para o Náutico, tem que torcer pelo empate nesse jogo, porque aí ele vencer no Ferroviário. Passa o Remo, né? Fica ali atrás só do Figueirense, né? Que o Figueirense estaria com 26, o Londrina estaria com 27, né? Nessa hipótese de termos um empate aqui entre Remo e Londrina. E, obviamente, do Figueirense vencendo o último colocado. E aí, o Náutico iria para a última rodada dependendo só dele, tá? Então, assim, por isso que lá nas probabilidades você vê o Náutico com um pouco mais de chances do que o Remo, né? Porque ele dependeria só de si nessa última rodada em caso de empate nesse jogo aqui, né? Então, ele só precisaria vencer o Londrina, que ele passaria o Londrina. Esquece o Figueirense, não precisa nem torcer contra o Figueirense. O Náutico, então, precisa torcer. Número 1, para vencer o Ferroviário, obviamente. Número 2, por um empate nesse jogo entre Remo e Londrina. E, número 3, vencer o Londrina na última rodada. É um caminho mais simples que o do Remo, né? Você viu que o do Remo aí tem que torcer para um, tem que torcer para outro, tem que vencer os dois jogos. Então, é um caminho mais simples que o do Remo, o caminho do Náutico. Já o caminho do Tom Bense, cara, é o caminho mais difícil de todos. Por quê? Porque ele vai precisar torcer por um tropeço, pelo menos um tropeço, né? De Náutico e de Remo. Então, assim, eles não vão perder, não vão poder vencer os dois jogos, tá? O Tom Bense, ele... Se o Náutico vencer os dois jogos, por exemplo, teria que tirar muito saldo aqui. Então, é complicado. Cinco de saldo em dois jogos é difícil, né? Ainda mais com o Náutico vencendo, então deve aumentar o saldo. Então, o Tom Bense vai precisar torcer para Remo e Náutico empatarem pelo menos um jogo, né? Ou perderem um jogo, pelo menos. E vai ter que torcer também para o Figueirense empatar ou perder pelo menos um jogo. É disso que o Tom Bense precisa e, obviamente, vai precisar vencer o Botafogo, que é o líder, né? Deve poupar jogadores também. E o Ferroviário na última rodada. E a gente não sabe se... Provavelmente o Ferroviário já vai estar rebaixado, né? Na última rodada. Mas o difícil é vencer realmente o líder da competição. Talvez, se o Botafogo botar muitos reservas, aí fica fácil para o Tom Bense também. Mas vai precisar torcer para gerar aqui em cima esses três times. Vão precisar tropeçar pelo menos uma vez. Essa é a situação do Tom Bense. É a situação dos times que estão buscando acesso. No lado do Figueirense, cara, é vencer os dois jogos. No lado do Londrina, é vencer pelo menos um jogo que eles garantem a vaga também, beleza? Então, essa é a situação do acesso. Os times que estão brigando. Confiança, Floresta, ABC e CSA têm chances mínimas de acesso ainda, né? Eles estão ali quatro pontos atrás do Figueirense. Todos eles têm condição ainda de passar o Figueirense. Mas teriam que vencer os seus dois jogos. Torcer para todo mundo que está acima tropeçar, né? O Figueirense teria que tropeçar duas vezes, né? Para que eles passem o Figueirense. A gente já viu que a tabela do Figueirense é relativamente tranquila, né? Pega o São José e depois vai pegar o Volta Redonda, provavelmente com os times reservas, né? Então, eles estão preocupados mesmo é com o rebaixamento. Então, do Confiança aqui para baixo até o Ferroviário, todos esses times ainda não escaparam e ainda têm chances de rebaixamento, né? Então, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima aqui, beleza? São José já está rebaixado matematicamente. Está nove pontos atrás do Caxias. Não tem mais chances de ultrapassar o Caxias, já que tem só seis pontos em disputa. O Ferroviário está cinco pontos atrás do Caxias. Então, se o Caxias empatar um jogo, o Ferroviário está rebaixado, independentemente do resultado do Ferroviário. Não depende mais de si. E se, obviamente, o Ferroviário também não vencer um dos seus jogos, precisa vencer os dois, tá? Ele também está rebaixado. Então, o Ferroviário está virtualmente rebaixado já. Assim como o Ipiranga está virtualmente classificado aqui, o Ferroviário está virtualmente classificado. E olha só, cara, veja bem, seria o único time que veio da Série D a ser rebaixado até agora, né? Caxias veio da Série D, Ferroviário, o Caxias ainda não está sendo rebaixado, o Ferroviário será rebaixado. E Atletique e Ferroviária já estão classificados para a próxima fase. E, cara, o mais curioso de todos é que o Ferroviário é justamente o atual campeão da Série D. Segundo ano seguido que o campeão da Série D é rebaixado, né? No ano passado foi o América de Natal, agora será o Ferroviário que também estará rebaixado, tá? Estou cravando aqui, tá? Não sou matemático, mas o Ferroviário não vai escapar, não. Agora vamos lá. Essas duas vagas aqui estão abertas, tá? A 18ª e a 17ª. Nesse momento, a Aparecidência e Sampaio Corrêa, que aliás, eu falei isso no outro vídeo, cara, das probabilidades. Como que o Sampaio Corrêa foi prejudicado, né? Na última rodada teve um pênalti surreal. Vai lá nesse vídeo, nesse último vídeo que eu deixei aqui no card sobre as probabilidades que eu falo sobre isso. Tem até a foto do lance do pênalti que não marcaram para o Sampaio Corrêa lá no vídeo, né? Então, dá uma olhada lá. Mas aqui a gente vai falar sobre as chances deles, né? Vamos lá. O Caxias, cara. O Caxias vai precisar vencer um jogo e empatar outro. Precisa de 4 pontos aí para garantir a sua permanência na Série D. Ele iria 22 pontos e aí empataria em número de pontos com o Sampaio, né? Vamos supor, deixa eu explicar aqui, tá? O máximo que o Sampaio chega ali é 22 pontos. Se o Caxias vencer um jogo e empatar outro, ele também fecha 22 pontos. Mas ele iria a 6 vitórias e o Sampaio Corrêa iria ao máximo a 5 vitórias. Então, o Caxias precisa de 4 pontos só. Ele vai precisar vencer o CSA ou vencer o ABC e empatar com um dos dois também para se garantir na Série C do ano que vem. O Sampaio Corrêa vai precisar vencer os dois jogos, muito provavelmente, né? Ou pelo menos vencer um e empatar o outro e torcer contra o Caxias, torcer contra o CSA, contra o ABC, contra o Floresta ou contra o Confiança, né? Mas o fato é que não pode perder mais. Sampaio Corrêa não pode perder mais. A Aparecidense vai precisar vencer os seus dois jogos também, né? É um time que também no máximo chega só a 22 pontos, também tem só três vitórias na competição. Vai pegar o CSA, né? Então, é um confronto direto aqui. Muito interessante isso, tá? A Aparecidense pega o CSA e depois vai pegar o ABC. Então, são dois confrontos diretos. Se a Aparecidense vencer esses dois confrontos, muito provavelmente se salva, tá? Até porque a briga contra o rebaixamento está cheia de confronto direto. Caxias e CSA, a gente tem Sampaio e Confiança, ABC e Aparecidense, como eu falei, né? A gente tem muitos confrontos diretos na penúltima rodada, que é a próxima. A gente tem Aparecidense e CSA, como eu falei, a gente tem Caxias e ABC, a gente tem aqui... O Floresta está com 19 pontos também, vai pegar o Atleti, que é um dos melhores times. Então, assim, a briga pelo rebaixamento está um bololô danado, tá? Mas esses times que estão com 19 pontos aqui, cara, uma vitória já garante a vida deles ali, né? Não garante 100%, né? Por causa do número de vitórias. Mas, vamos supor aqui, se o CSA vencer um jogo, ele fica com menos 5, vai? De saldo. Digamos que ele vença por 1x0. Ele iria 22 pontos, menos 5 de saldo. É, não se salva não, tá? Matematicamente não se salva. Eles teriam que... Esses times que estão aqui com 5 vitórias, né? Todos eles podem ser ultrapassados pela Aparecidense e pelo Sampaio Correia, né? Em caso de derrota. Se eles... Não, não. Se eles vencem uma vez, eles não podem ser ultrapassados, não. Então, aqui, ó. Uma vitória serve para o CSA se livrar. Uma vitória serve para o Floresta. Não serve para o ABC, né? O ABC não serve uma vitória apenas, né? Ele vai precisar de uma vitória e um empate. Idem para o CSA e para o Caxias serve uma vitória. Então, ABC e CSA, eles precisam de pelo menos 4 pontos para se livrar 100% do rebaixamento. Então, assim está a situação da tabela da Série C aqui, meu irmão. Na última rodada, a gente vai fazer de novo essa análise, tá? A gente vai fazer de novo essa análise. Eu sei que é complicado, mas a gente vai fazer de novo essa análise de um jeito explicadinho aí. Então, fica ligado no torcedorismo. E aí, meu irmão? Quem é o favorito para conquistar essa vaga, essas últimas duas vagas? Essas últimas duas vagas. Quem são os times favoritos para você? Comenta aqui embaixo os dois times que vão ficar com essas últimas duas vagas no G8 da Série C e que vão para o G4 ali, né? Para o quadrangular final. Daqui a pouquinho vai começar esse quadrangular final que vai definir os times que vão subir e a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no torcedorismo. Então, se você não estava inscrito, não se inscreveu, pensou assim, vou ver esse vídeo primeiro para ver se eu gosto desse cara aí. E se você gostou, cara, se inscreve agora. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber todos os vídeos sobre Série C. Sempre que aparecer lá a notificação do teu celular, tu vai ver. Ih, Série C do Diogo Torcedorismo, vou assistir. Então, deixa aí a sua curtida. Se você esqueceu, não dá mole, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou. Tchau. Tchau.